Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Mario Emanuel do canal M-Manythings.br De volta aqui com mais um gameplay do game Super Mario 3D Worlds. No último vídeo a gente terminou lá, o World 6, o Castle fez o estágio especial e chegamos no World Castle, que é o castelo aqui do Bowser. Então aqui você vê a temática de larva, né? Um castelo cheio de larva, coberto por larvas aqui ao redor. E cheio de lava bubbles, né? Pulando aqui, a temática de fogo, né? E temos lá Red Sprixes, presa lá no castelo. Então, sem mais delongas, a gente vai para a fase 1 do World Castle, a Forti Fire Bros. Então, sem mais delongas, Phase 1 do World Castle. Estão os inimigos da fase aí na tela, né? Com certeza o nível de dificuldade dessas fases vai ser um pouco maior. Aqui a gente está sem nenhum super power, vamos pegar logo essa fogo de fogo aqui, né? Para a gente se garantir. Muito cuidado aqui, pessoal, porque temos esse inimigo aqui, né? O Fire Bros, espera ele jogar as bolas de fogo, espera ele voltar. Cuidado, porque ele joga nessa direção. Então, espera ele jogar, depois você dispara duas bolas e você consegue derrotar. Só depois disso você entra ali no encanamento, senão você pode perder, né? O seu super power. Mesma coisa aqui, ó. Ele vai jogar de um lado. Calma, espera ele pular para o outro lado, fica esperando. Quando ele pular, você joga duas bolas e destrói ele. Simples assim. Aqui temos a primeira Green Star, super tranquilo, né? E vamos continuar. Aqui um truquezinho, né? Escondido um up. Eu adoro ups. Adoro vidas. Mais uma vida. Aqui as... Fire Bars, né? Ou barras de fogo, se a gente preferir. Um truquezinho aqui, a gente tem que bater aqui, né? Para subir, pegar os stamps. Joga a bola de fogo lá nos inimigos já, né? No Fire Bros ali e no Gomba Tower. Estavam ali. E vamos continuar. Já temos um stamps e uma Green Star. Aqui a gente continua. Pegamos aqui a bandeira de continua, né? Temos aqui os trumps. Essas almofadas que a gente não consegue derrotar. Não precisa se incomodar com elas. Só evitar, né? Vamos voltar aqui. Porque tem este cano aqui que a gente precisa entrar. Oh, né? Mais uma Green Star, né? Vamos ativar o P aqui. Cuidado ali, né? Porque tem um segredinho. Aqui, por exemplo... Não. Isso. E isso. Tem que fazer a bola correr até chegar no P ali. E aparece a segunda Green Star. Com isso a gente pode voltar para a fase aqui, né? Eu vou descer, porque eu não quero correr o risco de cair nessa lava azul. Porque eu perco se cair nessa lava, né? Espero ela subir. Entra no tubo aqui. Rapidamente vem para cá, né? Espero ela descer novamente. Depois que ela descer, você entra no tubo. Aqui outro segredinho, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente. Tem mais uma Fire Flower. Espero ele jogar. Vou nele pular de novo, pessoal. Joga. Fica jogando bola de fogo lá até destruir ele. Ele vai pular de novo. Ó. Ops. Calma. Destrói ele. Aqui não pega essa Green Star verde logo, não. Pula aqui. Pula nesse... E destrói esses... É... Como é o nome deles? É os... Block Steppers, né? Esse tipo de... Soldado. Então, porque eles ficam revoltados, né? Quando você... Eles correm para cima. Então, é melhor você usar ali a almofadinha, né? Opa, acabei levando dano aqui, mas não tem problema, não. Aí depois você ativa para pegar a Green Star. Depois que você derrotar eles, né? Senão eles atrapalham bastante. Então... É melhor você... Destruir eles primeiro para depois ativar para pegar a terceira Green Star. Depois disso... Tranquilo, né? Vamos caminhar para a última parte. Atravessamos aqui. Belo cenário, né? Dessa fase, né? Aqui, cuidado que tem um Gomba Tower e um Fire Bros. Acabei levando dano de novo. Sem necessidade. Mas não tem problema que a gente já chegou ao fim. Aqui tem um segredinho, né, pessoal? Tem um Fire Bros aqui. Espero ele jogar... Derrota ele primeiro. Não pega ali, porque senão a gente não consegue pegar. A gente tem que acelerar o Mario. Aqui tem que ser um pulo certeiro. Opa! Vamos lá, de novo. Acelera o Mario. Olha o tempo. Essa vai ser... E depois pega. Para pegar o quê? A nossa bandeirinha dourada. Então tem que acelerar, pular naquele bloquinho no meio e pular lá em cima. Se tiver com o Cat Mario, é mais fácil. Mas como eu não estava, então eu tive que improvisar. Dar os tempos aí. Então, pessoal. Chegamos ao fim da primeira fase aí do Worldcaster. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Como eu sempre digo. Se inscreva a gente. Se acompanha a gente nas outras mídias sociais. Tem muito conteúdo novo para a gente acompanhar. Não só do Mario, mas de outras coisas. E como eu sempre digo. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!